Beleza, eu sou a Sofia Souza da Silva, estou passando aqui para pegar a reação da Piscina de Goga e o seu cowboy, bora! Pode jantar! Agora eu vou pegar a reação da minha Piscina de Goga, aí ela é a cara porque eu vi um vídeo com ela, aí eu sou querendo fazer muito, muito com ela, eu vou pegar a reação dela, eu estou com uma cabela ruim de cowboy, ainda bem, de volta de calça, ainda bem, seguido de vivela, pegar a reação dela, tá bom? Deixa o like, comenta aí, jogar 100 mil inscritos no meu canal, tá bom? 100 mil, gente! É muito super joia!